E aí rapaziada, geração gamer na parada com mais um vídeo pro canal e estamos de volta na Copa de 2014 Voltando no tempo pra tentar evitar o 7 a 1 diante da Alemanha e de quebra passar pra grande decisão E buscar o Hexa na Copa do Mundo aqui no nosso país E diferente de todas as vezes que eu fiz esse experimento, dessa vez a gente tá aqui no lendário FIFA 14 do PS2 O último FIFA lançado oficialmente pra Playstation 2 Lembrando que eu tenho um canal focado 100% em FIFA e Esportes Futebol Clube Dá uma conferida aqui no link da descrição o Geração Gamer 3 Mas chega de enrolação que aqui é um experimento bem cabuloso Bora tentar evitar o 7 a 1 já começando aí nas semifinais e conquistar esse Hexa pro Braza Detona aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e me siga no Instagram Sem muita enrolação, o hashtag partiu E se liga na formação mano, aparentemente o FIFA 14 era todo licenciado O Brasil tá corretinho, certinho aí o banco de reservas Lembrando que a gente vai começar com o Thiago Silva e o Neymar no time Eles foram suspensos, não estavam contra a Alemanha O Thiago Silva por suspensão, o Neymar Júnior por lesão sofrida pelo jogador da Colômbia, o Zunigan Se liga nos gráficos cara, aí o Daniel Alves com a camisa número 2 do Brasil A gente tá jogando em 8 vezes a qualidade original desse jogo através de um emulador pra Playstation 2 A escalação do Brasil tá aí no esquema, vamos lá então hein, bola rolando rapaziada Alemanha tentava, o Oscar pegou, vamos lá com o Neymar hein, bom no drible Tentei passar ali ó, tentei acionar um elástico, mas não deu muito certo não Carrinho ali também não pega Alemanha tenta o contra-ataque, Davi, Luiz, rifou ela pra frente Vai o Paulinho de cabeça, o goleiro defende Mas tava marcado aí impedimento Cara, o gráfico tá muito maneiro Pra ver né, como não evoluiu o FIFA Porque o FIFA 23 é pouco melhor que isso aqui véi, sinceramente Vamos lá, aí bola pro Fred Carrega essa, toca no Luiz Gustavo Vamos que vamos Brasil Acho um espaço pro Neymar Aí, Neymar no Fred cara, a bola não tá chegando Vamos tentar no carrinho Jogabilidade é totalmente diferente dos dias de hoje né A gente leva um tempinho pra se adequar novamente Mário Gomes tentava ali, eu quebrei a canela dele no meio Juizão deu falta e já vai Marco Reus Ele não foi pra Copa Ele tava lesionado lá no Borussia Dortmund Foi cortado em cima da hora Vai voltando com ele de novo Dá pra arriscar dali Fred Daí Fred, daí Fred Solta a pedrada Fred, quase mete o gol E ele tinha a face ó Na medida do PS2 ali Mas era a face criada sim Os caras mano, nem sem noção né O Neymar já tava brilhando muito ali Indo pro Barcelona E os malucos não faz uma face dele Brincadeira né Vai o Ney, deu uma penteadinha linda O lance do Neymar Linha de fundo caprichou Vamos fazer Brasil Perdemos mais uma chance véi Esse aí era o Luiz Gustavo Mas todo mundo da Alemanha tá cercando A tabela acontece, o Hulk bota na frente É gol do Brasil Incrível O Hulk mete uma sapatada na boneca E bota a bola lá na rede Olha só rapaziada Chute no cantinho mano Não é altura Se bater rasteiro o goleiro dificilmente pega aqui no FIFA Agora bola em altura É difícil o goleiro não pegar E a Alemanha já vem Vamos ter que chegar Eu tive que fazer isso O cara disparou A gente não chegava nem perto Marcelo tá expulso E é pênalti pra Alemanha Olha o drama moleque Aí o estádio todo vaiando O juiz porque a Copa era aqui no Brasil né Mas acho que ele tá dando falta Foi fora da área? Será mano? Será que foi? Foi sim Pelo menos segundo o árbitro Bem batida Toca na trave Vai pra fora Se liga Nem na trave foi né Bateu ali naquele poste atrás da rede E a rede aqui tava bem Ah naquele Nossa mano Naquele cordão que segura a rede A tensão da rede Não estamos acertando o passe A Alemanha dispara pro contra-ataque Vamos lá Davi Luiz Para na falta A gente tá descendo o sarrapo neles O Brasil tinha que ter feito isso velho No 7x1 Porque se fizesse umas entradas dessas Já dava uma baixada na moral dos alemães A Alemanha tentava O Brasil recupera E fim do primeiro tempo hein Gol do Hulk aos 27 Mas com um a menos A gente vai segurando a Alemanha E até agora ó De perigo eles tiveram só essa cobrança de falta Carrega ela É hora de arrancar Ney Vai pra cima deles Neymar Vai pra cima deles Chama ali numa lambretinha Que isso Neymar Olha aí O moleque é abusado Neymar Júnior A Alemanha atirou no último homem ali Que a gente ia meter um golaço Aí a Alemanha Marcação em cima Deu espaço É gol É gol da Alemanha Mário Gomes empata o jogo Tá de sacanagem Olha só a cara do Júlio César Achando que vai ter mais um 7x1 moleque Ele veio arrancando ali Passou fácil dos nossos dois zagueiros Dom Fredon Tenta esticar essa Não tem opção né Faz a finta ali Boa bola com o Oscar O moleque que vem pra fazer Bateu O goleiro pegou E vocês viram né Quando o goleiro pega Já conta um cronômetro Lá em cima dos 6 segundos Da regra do futebol Passou de 6 É tiro livre indireto O que vem de novo Tenta é dar uma velocidade ali Faz uma gracinha Vamos Hulk Vamos Hulk Passou do primeiro Ele é muito forte fisicamente Vai pra linha de fundo Cruzamento pro Fred Pra fora Eu não acredito A nossa melhor chance Depois do gol da Alemanha Jogadaça do Hulk Trouxe ela pro Fred Fred 360 Limpou Bonito Bateu Fraquinho A gente fez tudo certo Só faltou uma potência ali no chute Vamos Brasa Aí Ney É contigo Ney Vai pra cima Deu tapa no Oscar Dele pro Fred Vamos Fred Vamos Fred Limpa Olha Bate no cantor Dom Fred É gol Do Brasil Gol do Fred Vai pra câmera Comemorar cara Eu não sei onde que ele viu Uma câmera ali no chão Mas tinha uma câmera ali É gol do Brasil 2 a 1 Olha o Fred Ele foi considerado O cone da Copa de 2014 Aqui ele tá decidindo O Brasil Levando a nossa Celesta Pra final da Copa Alemanha vai pro tudo ou nada A gente tá ligado Que vai ter que marcar muito Olha a jogada individual Passou bonito Vem o chute Gol da Alemanha Gol da Alemanha E olha só a reação do Júlio César Deu um chute no meio do nada Ergue o braço Juizão Vamos pra prorrogação Na Copa do Mundo O Hulk, Fred e Mário Gomes Marcaram os gols da partida Recupera o Brasil Fred Tem o Neymar do lado Tem o Lucas passando do outro Bola pro Lucas Pro Hulk Aliás O Hulk ganha Vamos carregar ela pra linha de fundo Não Tem opção no meio Com o Neymar Júnior Agora Neymar Agora Neymar Solta a bomba Pra fora Preparamos o chute Olha só a face aí do Neymar Realmente não tinha né Aí a esporte está de caô O Neymar nesse auge Já em 2014 Era muito conhecido mundialmente Fim de papo Vamos pra disputa de pênaltis hein Quem é que chega nessa decisão de Copa do Mundo 2x2 aqui tá muito melhor que 7x1 E olha que a gente tava com um jogador a menos Brasil começa com o Hulk Fred, Neymar, Lucas Cara o quinto cobrador Eu vou botar o Júlio César É mano O Júlio César ele era muito bom com os pés E eu acredito que aqui no jogo Ele vai saber bater o pênalti também Olha só os jogadores se cumprimentando Imersão muito maneira né cara O Hulk pega a bola Bota ali no pênalti O Neymar vai pro gol Goleirão O juizão tá de olho né Vamos lá Hulk A canhotinha letal Pancada no canto O Neymar pegou Perdemos a primeira cobrança Aí a vantagem pode ser da Alemanha Não é não A gente faz uma defesaça E que maneiro né véi Essa câmera ali atrás do gol Pra mostrar a nossa defesa Fred Cone Isolamos cara Perdemos o segundo pênalti Aí vem a Alemanha Cobrança no meio Olha só a reação do Júlio César Vamos lá com o Neymar Capricha Ney Vem pra bola Chute no meio cara Temos que pegar pra empatar Alemanha tá em vantagem Vai que é tua Julião Vai que é tua Boa Júlio César Bateu no meio Achou que eu ia pular né Vamos Lucas Moura É contigo Lucas Vem pra bola Na gaveta pai Estamos na frente né Se a gente pegar A gente abre a frente Vamos Júlio Vamos Júlio Na trave A Alemanha perdeu E é o seguinte Júlio César na cobrança Se a gente fizer cara Acabou Acabou o caô Vem Júlio César na bola Capricha Júlio Não Não Eu achei que ele batia bem Eu bati mal Eu bati mal Vamos Julião Vamos Julião Com o Fez A gente elimina A Alemanha E vamos pra decisão Da Copa do Mundo Rapaziada E a Argentina bateu A Holanda Na disputa de pênaltis Também em 4x3 Então é Brasil Versus Argentina Na final Alemanha e Holanda No terceiro lugar Cara Essa Copa Se fosse assim Realmente seria impressionante Já pensou Um Brasil e Argentina Decidindo uma Copa do Mundo E no Brasil Aí vamos colocar O Felipe Luiz Então na lateral esquerda Já que o Marcelo Tá suspenso Olha só a cutscene mano Às vezes vai dar um delay Aqui na webcam mesmo Devido a alta qualidade Dos gráficos Cara Em 8x O FIFA já era pesadíssimo E no emulador Botando 8x mais Fica insano Olha o Messi Cara Parece que os caras Estão saindo fantasma Deles né Mas é porque O jogo nem suportava Uma qualidade absurda Dessa Tinha uns gramados Bem esquisitos Naquele experimento Que a gente fez De a cada gol Eu troco de pés Olha o Messi Carregando Na trave E o Júlio César Pega o rebote Vai brincando cara O Messi é muito Apelão nesse jogo Na moral cara E ele já era A capa do jogo Aí a Esportes Botava ele Sendo o melhor de todos E o Brasil Carrega com o Ney Vamos Ney Vamos Ney Está marcando ali Os caras estão bem no meio Pegaram o Neymar Juizão já para o lance E vai pintar cartão Amarelado Olha só a cutscene Do Juizão Era maneiro demais Pediu calma Para o jogador Aí o Fred Tomou essa bola Já trabalhou Ela para o Ney Vamos Ney Para cima deles Limpa a jogada Batindo o gol Novamente chute Centralizado Fácil para o goleiro Limpou o Fred Boa jogada Aí traz ela Com o Neymar É agora Neymar Botou na velocidade Chega para fazer Defendeu O goleiro argentino O Neymar Também era muito rápido Mas a Argentina Botou na frente Saiu sozinho E ele perdeu Esse gol Dá uma ligada Meu pai sagrado Chutou muito torto Vamos lá Ney Bora que bora Ney Bora que bora Ney Faz a graça Passa na frente Carrega essa O goleiro sai Ele bate Golaço Do Neymar É gol Do Brasil Gol de Neymar Sai para comemorar Aí com a galera Se liga nessa Botamos na frente O goleiro saiu A gente bateu Cruzado Na bochecha da rede Golaço Bora solta essa bola No Hulk Vamos arriscar Manda daí Hulk Manda Daí um torpedo Ele chutava muito forte Na moral Aí Fred Vem carregando essa Limpou na moral Tentou o drible Foi falta Opa Carrinho por trás Ali para vermelho Para vermelho Juizão vai chamar Já tem o de marea Com amarelo Esse maluco aí Tomou um também Parece que é o masquerano Neymar daqui Acho que dá para guardar Vamos ver Daí cara Manda Só manda Vai Neymar Golaço Golaço de falta É gol Do Brasil Neymar Júlio Que cobrança de falta Foi essa Bebê Na gaveta Molecada Olha só nesse ângulo Na visão do Ney Chapou ela bonito Lá na gaveta E a Argentina Vem para o tudo ou nada A gente também está Metendo o pé Se eles metem o pé ali A gente devolve Luiz Gustavo Aí é hora de segurar O Ney já chamou Para dançar Vamos lá Ney Vem para o fight Vem para o fight Chama Chama Passa Ney Passa Ney Passa Ney Passa Ney Que caneta Que golaço O drible famoso Da canetinha No FIFA 14 Onde você faz Tipo um elástico E quando o marcador Vem você só puxa Para o lado Passa Entre as pernas Olha só a jogada Olha lá Olha lá mano Canetaça O Neymar Está monstro Nesse jogo Está de brinques Olha Passou É aquele corte seco No FIFA Era muito manjado Essa jogada E se o cara Viesse quente Ele tomava Aí o Hulk Para o Neymar Cabe mais De repente a gente faz O 7x1 Na Argentina Ficaria insano Só que O Masquerano ali Com o amarelinho dele Tomou uma bordoada Por trás E a gente toma O cartel amarelo Com o Neymar Neymar devolveu A falta que O Masquerano Tinha feito Está bem A Argentina A gente tenta Nossa senhora Não deixa cruzar Carrinho ali Para bloquear É escanteio Para eles E eu acertei O cara O juizão Poderia ter dado Até o pênalti Para a Argentina Messi manda fechar A do cabeçada Em rede Julio Cesar Ainda toca nela Vamos lá Juizão Fim de papo Rapaziada Conquistamos A Copa do Mundo E olha Tão junto sempre rapaziada E até a próxima E mais Tchau